Madre Teresa de Calcutá ensina uma coisa muito simpática a propósito da Eucaristia. Ela nos fala que quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, os nossos olhos se abrem como os discípulos de Maús para reconhecer, diz ela, a presença de Jesus no irmão, naquele peregrino que ia andando junto com os discípulos de Maús. E de repente, mesmo a partir do pão, os olhos se abrem. Quer dizer que a Eucaristia, que é este partir do pão, tem que abrir os nossos olhos perante a presença de Jesus no irmão. Teve um papa, na origem da igreja, o papa Leal Manio, que uma vez suspendeu em Roma todas as celebrações eucarísticas porque um homem morreu de fome na cidade. Eu acho, não sei em qual cidade nós poderíamos celebrar dignamente, realmente, o sacrifício eucarístico enquanto tem pessoas, irmãos, que morrem de fome. Porque significa que esta Eucaristia não está abrindo os nossos olhos e não está nos tornando Eucaristia para os outros. A CIDADE NO BRASIL